Você sabia que a Unimed é o maior sistema cooperativista de trabalho médico em todo o mundo? Mas o que é cooperativismo? Como beneficia a todos? O cooperativismo é baseado no ato de cooperar, e cooperar vem do latim cum operare, e significa trabalhar juntos para um mesmo objetivo. Porém, nem sempre pensamos desta maneira. Até que percebemos que ao unir esforços conseguimos melhores resultados. O cooperativismo se baseia em sete princípios. Adesão livre e voluntária, gestão democrática pelos cooperados, participação econômica nos resultados da cooperativa, autonomia e independência de cada cooperativa, educação, formação e informação, intercooperação, e por fim, envolvimento com a comunidade. E foi nesse contexto de coletividade que a Unimed surgiu. Em 67, um grupo de médicos, em resposta às adversidades que enfrentava, se uniu e criou uma cooperativa. Sua criação estimulou o surgimento de diversas Unimeds. Em 70, surgem as federações Unimed, e logo depois, todas as federações se congregam para formar a Unimed do Brasil. O Sistema Empresarial Cooperativo Unimed é constituído por todas as Unimeds do país e outras empresas que complementam seus serviços. Unimed do Brasil, Fundação Unimed, Unimed Participações, Central Nacional Unimed, e Seguros Unimed. O Sistema Unimed investe na valorização dos médicos e pratica uma medicina próxima, humana e de qualidade. É especialista em saúde. Incentiva o cuidado diário como melhor forma de se manter saudável. E amplia seu papel no mundo por meio do comprometimento com as transformações sociais. Por isso, sempre cuidou das pessoas com leveza, proximidade e alegria. São 360 cooperativas médicas no país, com atuação em 83% do território nacional, sendo 176 Unimeds na região sudeste, 12 no norte, 63 no nordeste, 73 no sul, e 36 na região centro-oeste. Quem tem Unimed pode ser atendido em qualquer lugar do país. O Sistema Unimed conta com 109 mil médicos cooperados e tem cerca de 19 milhões de clientes. Tudo isso foi possível por causa do cooperativismo, por meio de sua cooperação, nossa cooperação. O Sistema Unimed gera mais de 70 mil empregos diretos, possui 111 hospitais e 179 pronto-atendimentos. É a segunda maior rede de hospitais próprios do país. Os clientes da Unimed ainda contam com 3.046 hospitais credenciados em todo o território nacional. Conta ainda com 96 laboratórios, 40 centros de diagnóstico e 125 farmácias. A Unimed oferece o plano que o médico brasileiro mais recomenda. É o plano de saúde em que os brasileiros mais confiam. Ocupa a 29ª posição entre as marcas mais valiosas do país. E por 19 anos consecutivos, a Unimed é a marca mais lembrada em plano de saúde. A Unimed é eleita uma das empresas de maior prestígio no Brasil. E todo este prestígio permite a real concretização dos princípios cooperativistas. no relacionamento com a sociedade são cerca de 1.600 ações, projetos e programas de sustentabilidade desenvolvidos pelo sistema Unimed. Em 2011, o investimento para o público interno foi mais de 1 bilhão de reais e para o público externo, mais de 256 milhões distribuídos em programas de saúde, esporte, educação, cultura e lazer, ações sociais e meio ambiente. Atualmente, o sistema Unimed é um modelo para a saúde do novo milênio. Exerce cada vez mais a sua especialidade, a vocação para cuidar das pessoas, além de continuar sendo a melhor opção naquilo que oferece. Trabalhar cooperativamente para oferecer uma assistência médica humanizada, ética e de qualidade. Obrigado por sua cooperação. Legenda Adriana Zanotto